Dois novos medicamentos, uma para doenças reumáticas e outra para tuberculose, vão ser produzidos para a rede pública aqui do Brasil por meio de parcerias entre laboratórios públicos e privados. A parceria para a produção do Infleximab, medicamento para doenças reumáticas, deverá trazer uma economia de 10 milhões de reais ao ano para o governo. Já o medicamento para tuberculose, que tem a vantagem de reunir quatro princípios ativos em um mesmo comprimido, não precisará mais ser importado. É disso que nós estamos falando, da oportunidade de constituir de fato o complexo industrial em saúde, beneficiando acesso dos pacientes, economicidade e acesso dos nossos laboratórios públicos a desenvolvimento tecnológico, a inovação tecnológica e científica. Os acordos anunciados para a produção dos medicamentos já cumprem as novas regras para as parcerias de desenvolvimento produtivo, assinadas nesta quarta-feira pelo ministro da Saúde. As novas regras estabelecem as responsabilidades das empresas parceiras no desenvolvimento dos medicamentos e estabelecem prazos para a execução dos projetos. As parcerias de desenvolvimento produtivo representam avanços na produção de remédios com tecnologias mais caras e complexas para serem usados na rede pública de saúde. Estão previstos investimentos de mais de 213 milhões de reais ao ano com essas parcerias. Nós estamos prevendo o conjunto de possibilidades para que nós tenhamos, como eu disse, transparência, segurança, previsibilidade e acima de tudo atender aqueles objetivos centrais de garantia de acesso, de economicidade e dotar as nossas instituições públicas de capacidade tecnológica. Hoje são 104 parcerias envolvendo 19 laboratórios públicos e 57 privados. São produzidos 97 produtos, 19 já estão no mercado e são comprados pelo Ministério da Saúde. Quando o Brasil passar a produzir todos os medicamentos, a economia para o SUS deve chegar a mais de 4 bilhões de reais ao ano. Então, vamos ao passo a passo a passo.